Quantas vezes no caminho dessa vida Você chorou sozinho Sem saber o que fazer As lembranças do passado te machucam E você sente os espinhos Aumentando o teu sofrer E nessa hora você chora Diz que não há mais solução Todos os seus sonhos espalhados Feito poeira pelo chão Parece até um pesadelo Que nunca mais irá passar Mas eu te digo, meu irmão A sua história vai mudar Conta pra Deus sua dor Eu sou perdo de sabor E Ele pode te aderir Conta pra Ele agora E essas lágrimas me rodam Ele te inventar Te socorrer A separamento por cima desse mar Deus está contigo Ele pode te ajudar Pode o inferno Quando a te se levantar Te vai chutar o som E quem pode te tocar Todo o seu passado Ele já perdoou Seu diário de derrotas Ele mesmo rasgou A sua vitória Ele já decretou Você esconde para ser vencedor Aleluia! Você é o juiz do Senhor Você é o vencedor em nome de Jesus Aleluia! 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 Boa, Deus seja o teu nome Jesus Aleluia! 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 Que nessa hora você chora Diz que não há mais solução Quando os seus sonhos lhes falharam Feito poeira pelo chão Pode se abençoar o pesarelo Que nunca mais irá passar Mas eu te digo, meu irmão A sua história vai mudar hoje Conta pra Deus sua dor Deus sofreu, meu desabou E Ele pode e vai te atender Conta pra Ele agora Que essas lágrimas se rolam Ele não te entende, vem pra te socorrer Mas se agora, mas se agora mesmo Passe e padece em mar Deus está contigo, Ele vai te ajudar Pode o inferno contra-te e se levantar Debaixo da unção, ninguém pode te contar Com seu assunto, Ele já derrubou Seu diário de derrubas, Ele mesmo amou A sua vitória, Ele já decretou Você foi ungido para ser vencedor Mas se é vencedor Mas se é vencedor Amém Ben Ben